Promover a aproximação institucional entre a Assembleia Legislativa e a Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, buscando a convergência em pautas prioritárias para os municípios catarinenses. Esse foi o principal objetivo da visita que a presidente da FECAM, Milena Lopes, fez ao presidente da Alesc, Mauro de Nadal, na sede do Parlamento. Ambos destacaram a importância do encontro. A aproximação da FECAM com a Assembleia é justamente para que nós possamos construir juntos proposições com vistas ao desenvolvimento dos municípios e de Santa Catarina. Acima de tudo, convergirmos em projetos importantes que fortaleçam os municípios do estado de Santa Catarina e possam, com esses projetos, gerar oportunidades em todos os municípios do nosso estado. Eles também falaram sobre as principais demandas e projetos de interesse dos municípios catarinenses. Mas precisamos urgentemente trabalhar e discutir algumas pautas, como reforma tributária, pacto federativo, piso do magistério, que são assuntos latentes e que demandam maior atenção por parte dos municípios de Santa Catarina. Aqui na casa se discute muito matérias tributárias que impactam diretamente no ICMS, que tem uma correlação direta com a partilha com os nossos municípios, os programas voltados à área da saúde, que diretamente estão interligados com o atendimento nos postos de saúde dos municípios e os encaminhamentos com o governo do estado e também matérias de infraestrutura, que hoje é a pauta principal em todo o estado de Santa Catarina, porque ninguém mais do que os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores sentem no dia a dia a dificuldade de não poder fazer um trânsito mais seguro pelas rodovias que temos em nosso estado.